A Maria, corre, corre! Corre! Maria, Maria! Imagina se ela tá com alguém aí fora. Gente, vocês sabem que a Bang é a nossa patrocinadora aqui do canal é o Break! E hoje eu tô tomando aqui o sabor Lemon Drop, que é um dos meus sabores favoritos também. Pera, esse aqui é muito refrescante, bro. Pra você que tem curiosidade em tomar a Bang, é só você ir no primeiro link da descrição. Você vai sair no site da Bang, aí você usa o meu código de desconto pra ter um descontinho, né? Porque um desconto é sempre bom. Pra você acompanhar a Bang nas redes sociais, segue a Bang lá no Instagram. Também segue o CEO da Bang, que eles postam várias coisas legais. Gente, é sério, esse aqui é um dos melhores, juro, é muito bom. Então é isso, galera. Já entra no site, compra seu Bang, porque tem vários sabores. E eu recomendo o Lemon Drop, porque, mano... É um dos meus favoritos. Caio, comecei o que aconteceu? Oi, gente. Hey, bro, na real. É... Depois de três meses... Três meses ou mais, né, Caio? Já faz mais, já. É... Interesseira... Pra ser mais específica. Com uns bons meses, sem mandar nenhuma mensagem, sem aparecer por aqui. E hoje ela mandou uma mensagem. E, sério, eu sou muito nervosa. Porque faz muito tempo que lá na parede, só não sei as intenções dela. O que que ela mandou? Ela mandou uma mensagem assim, ó. Voltei. Oxi. Só. Do nada. Assim, do nada. Ah, não. Ela mandou mais, ó. Ó, voltei. Daqui a pouco apareço por... Daqui a pouco apareço aí. Tá tudo... Olha isso, Caio. Não mostrou na câmera, peraí. Nossa. Vou escrever, tipo, tudo errado. É, voltei, daqui a pouco estou por aí. Não, é a primeira vez que ela vem com essa historinha de vir aqui, né? Sim. Parece que ela, sabe, ela só vem quando o João não tá. Hoje, no caso, o João não tá. Ele saiu com... Enfim. Não, ele foi fazer uma reunião. Mas certeza que ela deve seguir o João no Insta. Sim. E o João posta stories que saiu. Ela só vem aqui quando ele não tá. Tipo assim, acho que a última vez que ela veio, ele tava. Que já era mais de noite. Mas, tipo, ela nunca aparece quando ele tá. E vamos lá explicar pros meninos. Vamos lá. Eu achei que ela já tinha desencanado disso. Ah, eu também. Nem tava lembrando mais. Ela enche no saco há mais de um ano. É, mandando mensagem, me ameaçando por causa de um iPhone. E não adianta bloquear que ela chama por outro número. E ela chama de gente por hora. Eu não sei como, mas ela vai. Cadê eles? Estão aí? Menino. Cadê eles? Estão dormindo aqui. Não acorda, gente. Por favor. Eu tô bem desanimada, mas... Não tem muito o que fazer. Você conhece uma mulher de branco? Ô. Mulher de branco? Você conhece alguém que interesseu? Essa mulher já infernizou. A gente tinha que parar aqui. Mulher espelho é uma menina. Deve ter uns cinzas. Explica pro Iguinho, mais ou menos. É uma menina que me atormenta há mais de um ano. Por conta que uma vez eu fiz um sorteio do meu iPhone antigo. E ela queria pra ela. E eu falei que eu ia dar pra ela. Eu sortei e caiu ela. E ela falou que não queria um... Aquele iPhone, ela queria o 11. E o meu iPhone não era o 11 na época. Enfim. Deu esse ano inteiro. Ela começou a vir na frente de casa fazer barraco. E até hoje me parou. Tipo assim, ela tinha ficado uns bons meses, né, Turi? Sem mandar mensagem, assim, até por aqui. E hoje ela mandou uma mensagem assim, ó. Voltei, daqui a pouco estou por aí. E ela sabe onde a gente mora. Se eu não me engano, na última vez, ela espalhou lixo. Ela picha a casa. Mano, ela é louca, mano. Ela é muito louca. A gente já tentou achar ela, a casa dela. Já tentou procurar ela. A gente já foi na casa dela. A gente já foi na casa dela, mano. A gente já foi na casa dela, mas ninguém atendeu, velho. O Iguinho ficou assustado. Tá tranquilo. Vamos lá, gente. Por favor, ela vai. Vamos lá começar com a Sara. Não, Maria, você não vai abrir, não. Pra que abrir? Se a gente ficar dando atenção pra ela, pior. Melhor ignorar e sei lá. Mas eu nunca dou atenção pra ela. Não, deixa isso quieto. Sara, para! Você não acha melhor, Igu? Deixar essa mina pra lá? Você vai ficar... Mandaram, começaram a ligar. Não, você pensei aqui. Não, ninguém vai deixar a Sara. Perdei com o celular depois de um tempo. Sarinha! Cadê a Sara? Sara tá dormindo? Sara! Sara, Sara, Sara. Acorda ela, Maria. Vamos, Sara. Ah, não me interessa, ela tá vindo aqui. Ela é louca de novo? Sim, ela é louca de novo. Ela falou que voltou, que fazia tempo que ela não aparecia, lembra? A última vez que ela apareceu, a Sarinha tava, eu acho. E ela falou que tá por aqui daqui a pouco. E ela falou que tá por aqui daqui a pouco. Então, a minha turma não tá, igual ela sempre faz. Gente, tudo isso por causa de um celular que nunca mais vai ser dela. Porque já doamos. Sério, eu não aguento mais. De verdade. Se ela aparecer, eu vou lá abrir e vou lá tirar essa frase. Falei pra ela, sai lá fora. Tá louca. Vai sair lá fora. Deixa ela falando. É uma menina da minha idade. Deixa ela falar. Oxe, liga não. Não, mas vocês não entendem. A última vez ela jogou lixo na frente do portão inteiro. Ela desenha no portão. É verdade. Ela fica batendo, não é? E você falar com ela, ela vai parar? Não, você não vai. Ela é infernisa, mas tipo, mano, vai que ela trouxe alguém. É, eu acho que uma vez eu acho que ela veio com a mãe dela, velho. Olha a maturidade da mãe dela. Tá entendendo a mãe dela? Pois. Oxe, mano. Juro. O que a gente faz? Se ela aparecer aí? O João não tá em casa, porque ela só aparece quando ele não tá. Ah, vou emocionar o João, cara. Acho melhor não. Ele tá na reunião. Vai atrapalhar o Douglas, vai ficar todo preocupado. Mas é importante, cara. Mas ele vai ficar todo preocupado, gente. Eu acho que não é motivo. Acho que não é motivo. Deixa eu ver se ela mandou alguma coisa. Juro, eu vejo ela mais de um ano, eu já sei como é que funcionam as coisas. Só que eu não sei do que ela é capaz, entendeu? Ela não mandou mais nada. Mandou a mensagem pro irmão. Mandou? Sei orar. Acho que ele vai ficar preocupado. Mas não é de se preocupar isso? Juro, eu só vim aqui gravar, porque eu sempre gravo quando acontece esse tipo de coisa, então ia ser diferente. Se a gente escutar algum barulho, algum do tipo, a gente volta. Mas até agora eu tô de boa. Aí nada de sair lá fora, viu, Maria? Esquece essa história. Deixa ela quietinha lá fora. Gente aqui dentro. Melhor ela ficar apertando a campainha o dia inteiro, se você não abre. Não, não. A gente não vai sair, não. Paciência dela. É só tirar... A paciência é minha, que eu não vou ficar escutando aquele bagulho chato. Gente, já passou um tempinho, acho que passou uns 20 minutos e ela mandou outra mensagem. Ela falou que tá aqui na porta. Ela tá aí fora. E você que ela mandou uma mensagem, eu fui na câmera e não tinha nada. Vamos ver na câmera, vai. Agora é uma boa hora da gente ir. Não, eu vou ir lá. Eu vou lá abrir pra ela. Não, não, não. Só ir fora, Maria. Ela mandou o que, Maria, ir? Exatamente. Tô aqui fora, sai aqui. Eu vou sair lá, ela pediu pra sair lá. Não, não vai, não vai, não vai. Não, eu não sei não. O que vocês acham? Acho que eu devo ficar aqui. Eu também acho que ela deve ficar aqui. A gente deve ficar acompanhando pela câmera, alguma coisa do tipo. Eu vou lá na câmera, vamos lá. É. Então, eu vou lá, fique aí. Fique aí atento. Fique com o celular, filho. Eu vou lá. Então, como a gente avisou o João, agora... Avisou o João? Não vamos sair lá fora, não. Vai que ela tá com alguém grande aí fora. Com o celular dela eu tô. Mas se ela mandar mais uma mensagem... Será que ela tá escondida do outro lado da rua? Não sei, porque tem uma vez que ela se escondeu no arbusto. Nossa, que doente! Víbora! Isso tudo por causa de um celular. Tem um celular que não tá mais comigo. Já foi doado. Porque ela não queria também. É, ela não queria. Ela tem 11. Você não tem um antigo não, Maria. Já entrega pra ela pra acabar essa história. O problema, cara, é que ela quer o 11. E ela não merece. Ela não merece de forma alguma ganhar qualquer tipo de celular. Pra eu ter um pocket, ela não merece. E não vai ganhar se depender de mim. Eu acho que a gente deveria acabar com o celular. Conversar com o João. A gente vê um Android antigo aí. Dá pra ela. Mesmo na reunião é um motivo. Acho que é um motivo, cara. Tá lá na câmera. Fiquem aí, tipo, atentos no celular. Vê se ela mandou mais alguma coisa e tudo. Velho. Só tem notificação do Instagram aqui. Não tem nada. Entendeu? Doideira, né, Igor? Hum. Acho que é a primeira vez que ela tá aqui. Viguinha tá aqui também. Você quer conhecer ela? Quer sair lá fora pra você ver ela? Eu não. Não. Eu prefiro ficar aqui de boa. Eu volto a dormir. A minha interesseira vai tentar roubar o crush da Maria. A Sara quer voltar pro colchão. Eu não viro isso? Não. Eu acho que a Maria saiu, hein? Maria? Maria! Corre! 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 Porque você saiu lá. A gente falou pra você não sair, Maria. Você não corre? O quê? Não abre, Igor. Não abre, Igor. Maria, a gente falou pra você não sair. O que é isso? Não, Igor. Imagina se ela tá com alguém aí fora. O João vai ficar muito bravo com você, Maria. O João vai ficar muito bravo com você, Maria. Antes de eu vir. Justamente ainda. Mas era o quê? Era homem? Mulher? Mulher. Ah, então... E ela tá com todas pretas. O João vai ficar muito nervoso com isso. Nossa, eu me deu dois empurrar aqui. Vamos sentar lá no sofá. Vem, vem. Não, não. Fecha isso, fecha isso, Maria. Não, não. É, vem.